Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Super Dragon Ball Heroes e a nova transformação de Hatsu. Como ele mesmo falou, com esse poder ele será capaz de pisar até mesmo em Zeno-Sama. E agora, quem poderá nos defender? Vocês vão ver nesse vídeo aqui tudo detalhadamente como um guerreiro pode parar Hatsu e essa nova transformação dele. Mas antes de começar o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aí no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida e se também você for novo, não se esqueça de inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Mas antes de começar o vídeo, vai lembrar que estamos sendo patrocinado pelo aplicativo Rock Teclado. Se você deseja que o seu teclado do WhatsApp fique mais bacana, é só você usar o aplicativo Rock Teclado. Com ele você pode deixar o seu teclado transparente ou com a imagem que você mais gosta. Com Rock Teclado, você pode até usar o efeito líquido flutuante. Agora você deve estar se perguntando, como eu faço para usar esses efeitos? Abra o aplicativo Rock Teclado e agora vá em Menu Efeito 3D e em seguida escolha o efeito que você deseja usar. E também você pode usar a sua imagem pessoal que você deseja. Como? É só pressionar o botão Mais que ela vai enviar a sua imagem como ícone. Além desses efeitos que eu falei para vocês, você aí pode usar o efeito chuva para deixar ainda mais o seu WhatsApp bonito. Como? Vai em Menu Efeito 3D, Chuva e lá você vai poder escolher o efeito de chuva que você mais gostou. E como faça o download? Muito simples. Vá na Play Store e digite Rock Teclado e faça o download. Lembrando que você baixando o aplicativo, você também vai estar ajudando o canal. Então esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês. Então vamos sem mais delongas, direto ao vídeo. Então galera, no finalzinho do episódio número 15, nós vimos que Hatsu finalmente cumpriu o seu desejo. O seu objetivo, que era completar a semente do universo. E ele conseguiu fazer isso graças a fusão de Kamen Oren e também a ajudinha de Goku e o seu instinto superior completo. Antes do Goku derrotar Kamen Oren, ele dá um belo de um Kamehameha, onde acaba fazendo uma grande rachadura naquela semente do universo e depois ele acaba complementando com um soco. Então não sabemos se aquele poder daquele Kamehameha foi absorvido ou algo do tipo, mas sim agora sabemos que a semente do universo está completa. Então nas últimas cenas do episódio número 15, nós vimos Hatsu levantando aquele cristal, aquela pequena semente do universo e colocando todos aqueles cubos cheios de energia para dentro de seu próprio corpo. Ou seja, ele está absorvendo todo o poder da semente do universo. E como o próprio Hatsu havia dito, ele com esse poder seria capaz até mesmo de pisar em Zenon Sama. Então se o Hatsu completar a sua transformação, quem vai ser capaz de derrotá-lo? Vale lembrar que o Goku está completamente esgotado e já no episódio número 15, ali no finalzinho, nós já vimos ele ali na sua forma base, todo esgotado por conta do instinto superior que consome muita energia de seu corpo. Então só vejo algumas possibilidades de alguém parar Hatsu. Mesmo que ele fale que ele pode pisar em Zenon Sama, o Zenon Sama tem o poder de apagar qualquer coisa. E nós vimos quando ele apagou toda a linha, toda a linha temporal do Trunks do futuro. E além disso, ele conseguiu apagar um ser imortal. Então mesmo que Hatsu tenha todo esse poder, o Goku só precisaria apertar aquele botão e um estalar de dedos, Hatsu sumiria. Mas tem um grande porém. E se o Goku não apertar esse botão? Então um guerreiro super poderoso poderia estar aparecendo. E essas palavras que eu vou dizer aqui pra vocês podem soar um pouco absurdo. Mas pode acontecer e vocês vão entender porquê. O Godita e o seu instinto superior pode aparecer em Super Dragon Ball Heroes. E eu posso fazer um vídeo muito mais detalhado sobre essa fusão entre Goku e Vegeta. E por que eu falo que pode aparecer? Em Super Dragon Ball Heroes, eu não sei se vocês sabem, é um jogo arcade que só tem lá no Japão. É um fliperama, resumidamente. E tem tantos personagens, pra quem já viu alguns trailers ou algumas cenas do jogo sabe. E tem diversas coisas que nunca aconteciam no anime. Então no final de cada episódio, um card novo aparece. Exemplo, o Metalcula Dourado apareceu. É uma coisa inédita, não tem lugar nenhum. Então eles acabam fazendo um card promocional pra vender. E aparece no final do episódio. Então pode reparar, cada final de um episódio tem algo novo pra eles incrementar no jogo. Então o Godita com seu instinto superior completo, ou até mesmo o Vegito, poderia estar aparecendo para derrotar Hatsu. Então se vocês quiserem um vídeo muito mais detalhado sobre tudo isso, é muito importante que vocês comentem e deixem o seu like nesse vídeo aqui pra mim saber que vocês estão curtindo. Então antes de cerrar esse vídeo aqui, comente, deixe a sua opinião, deixe a sua teoria como o Hatsu pode ser derrotado. Quem sabe eu posso trazer o seu comentário para o próximo vídeo. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!